Fala galera, tudo bem? Hoje eu quero apresentar pra vocês um aplicativo que me ajuda muito Eu descobri por acaso, tava fuçando na internet e encontrei Esse aplicativo chama AutoPad Desculpa, minha voz tá totalmente fanha, tô um pouco gripado aí Mas eu vou mostrar pra vocês como que funciona esse aplicativo E no meu último Keyboard Cam, que foi o Keyboard Cam 8 Eu soltei os pads contínuos por esse aplicativo e funciona muito bem E ele é bem organizado, eu vou apresentar pra vocês Eu tô soltando aqui na tela do iPad, que fica um pouco mais fácil pra vocês visualizarem Vem comigo Você abre ele, ele já tem todos os tons Você pode escolher, por exemplo, em Mi Se ativa aqui, ele destaca E o pad começa a soar E se você quiser mudar de tom, você simplesmente troca aqui E ele muda de tom Qualquer tom que você for tocar E o legal é que você pode escolher o tipo de timbre que você quer Por exemplo, o Analog Sign aqui E eu escolho o tom Ele vai, tá vendo? Eu vou escolher outro som aqui Dark Analog Esse ressonante Então isso é como funciona Do modo simples, né? E você também pode Criar um playlist Um set list Por exemplo Eu vou até apagar Isso que tá aqui Vamos lá Eu vou adicionar Uma música Por exemplo Que a gente tocou no domingo lá Eu vou construir Solto os pads Qual é o tipo de timbre que eu quero Eu vou deixar o default E qual o tom que foi a música Foi em lá E beleza Vou criar uma nova música Digno é o senhor Então eu coloco lá Digno é o senhor Escolho o tom A gente tocou em sol Também Ou qualquer outro tom Se eu Inverter a ordem Eu clico em arranjo Inverto a ordem que eu quero Beleza E a hora que eu vou executar Eu clico em go Seleciono a primeira música Ele solta o pad E terminou a música Eu vou lá E clico E solto o outro pad E terminei Dois top E aí Ele finaliza Então você pode organizar Suas músicas Coloco na sequência E vou soltando Ou você pode ir no modo live Aqui E escolher Os timbres E o som que você quer E você tem a opção de Adicionar Novos pads Eles tem a venda Aqui Alguns pads E tal Mas o que vem Já é bem bacana Tá E aqui Você consegue Soltar cliques Se você quiser Mexer No crossfade Quanto tempo vai terminar O pad Se você pode Adicionar reverb Se você pode aumentar O volume Da saída Então você tem Algumas configurações Além dos pads E é isso Eu paguei R$18,90 Quase R$20 Eu acho que vale Muito a pena Você deixar isso No seu aplicativo Eu sei que funciona Tanto para iPad Como para iPhone Eu tenho instalado Nos meus dois Não sei se rola Para Android Mas com certeza Deve ter uma versão Para Android Dar uma procurada Que você encontra Então setlist Eu tenho as músicas Organizadas Já no tom Que eu preciso E no modo live Você seleciona De acordo O que você quer Bom, espero que vocês Tenham gostado Dessa dica É um aplicativo Muito bom Eu tenho e recomendo E se você quiser Conferir isso Na prática Assista O Keyboard Cam Número 8 Valeu galera Obrigado por assistir Mais esse vídeo Até o próximo vídeo Grande abraço Valeu